A paz do Senhor a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marlon. Venho na direção de Deus, deixo uma palavra para o teu coração, uma palavra de renovo, de conforto espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes eu queria lembrar vocês, se ainda vocês não são inscritos neste canal, se inscrevam, ative o sino de notificações, assim, todas as mensagens que foram publicadas neste canal, vocês receberão em primeiro, em nome de Jesus. Compartilhe também este vídeo, assim vocês estarão abençoando outras pessoas, se vocês estarão ajudando a vida a ser transformada, através da palavra de Deus. Glória a Deus, em nome de Jesus, louva a Deus pela vida de cada irmão, e cada irmãs que me assistem neste momento. creio que Deus tem uma obra linda para fazer na vida dos irmãos. Aleluia! Deus é poderoso em nós. Deus é poderoso. Temos vivido dias difíceis de luta, né? A qual todos os dias temos travado uma batalha, mas o Senhor é poderoso para nos dar a vitória e o Senhor tem nos guardado até aqui. Deus tem nos dado a vitória por meio de Cristo Jesus. Então, vamos crer, irmão. Lê na promessa do Senhor, vamos crer que Deus é com nós e nada e nem ninguém pode ser contra nós. Porque Deus é quem nos protege, é Deus quem provê na nossa mesa, é Deus quem nos dá o sustento, o alimento espiritual, o alimento físico, né? Que agora nessa pandemia, devido a esse vírus, a qual tem assolado toda a nação, os profissionais da medicina, os governadores têm pedido também que a população venha manter a sua imunidade em alta, né? E para que esse vírus não venha causar grandes impactos, não venha prejudicar a saúde do ser humano. Mas assim como nós devemos ter nossa saúde física boa, assim como nós também devemos ter nossa imunidade em alta, nós também, nossa imunidade espiritual tem que estar em alta. Porque muitos talvez não estejam contaminados por esse vírus, não estejam doentes por esse vírus, mas estão doentes espiritualmente, estão em depressão, em crise, em ansiedade, mas não está enxergando saída, não está vendo a solução pelo momento e a fase difícil a qual estão passando. Mas, irmãos, quando a nossa imunidade espiritual está em alta, ou seja, quando a nossa fé está em Cristo, quando os nossos olhos estão no Senhor, quando a nossa esperança está em Deus, irmão, não há como o inimigo nos derrotar, não tem como, irmãos. Não tem como nós ter derrota, porque Deus é quem nos guarda. Ou seja, quando estamos com a imunidade espiritual em alta, o Espírito de Deus, Ele nos dá vitória, nos dá bênção, o Espírito de Deus nos restaura, o Espírito de Deus nos fortalece, porque Ele é o Senhor. Entende, irmão? Então, assim como devemos ter a nossa imunidade física em alta, também devemos ter a nossa imunidade espiritual em alta, para que doenças espirituais não venham a nos atingir, para que doenças espirituais não atinjam o teu corpo. Amém? Que Deus venha abençoar grandemente a vida de todos os irmãos. E compartilha, irmão, compartilha esse vídeo. Assim você estará abençoando outras pessoas, ajudando que vidas sejam tocadas, transformadas pelo Espírito de Deus, através da Palavra do Senhor. Vou estar lendo aqui uma palavra breve, que se encontra no livro de Salmos 62, onde diz a Palavra de Deus aqui, eu dei um versículo aqui, Que palavra poderosa é esta, irmãos? Somente em Deus encontramos a nossa paz. Somente em Deus encontramos esconderijo. Somente em Deus encontramos a esperança. Somente em Deus, irmãos. É Deus que tem a nossa vitória, o nosso milagre. É o Senhor. Não há um outro que possa te dar o que tu precisa, ou seja, espiritualmente, a paz. Muitas das vezes a gente fisicamente aparenta estar bem, mas espiritualmente não estamos, irmãos. Talvez tu se encontre assim nesse momento. Talvez tu fisicamente está uma pessoa alegre, mas dentro do teu coração tu não tem paz, tu não tem alegria, tu já não tem mais vontade e ânimo para viver. Mas estou aqui com o boca de Deus para te falar, irmãos. Somos o Senhor, vamos encontrar a paz. Jesus te ama. O sacrifício que Jesus fez na cruz foi para que sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família gerasse a cura, o milagre, as bênçãos. Amém, irmãos? Vamos crer em Deus, entendeu? Porque essa palavra aqui, ela é muito poderosa e aqui diz que somente em Deus encontramos a paz. Nós não vamos encontrar a paz em outro lugar, irmãos. Nós não vamos encontrar sossego, talvez conversando com um amigo ou com uma amiga e desabafando com outras pessoas. Tudo que precisamos, tudo que necessitamos está no Senhor. Tudo, irmãos. Tudo. E aqui diz, né, que esse Salmo aqui é poderoso, que somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e eu nunca serei derrotado. Ou seja, Deus é a rocha que nos salva. O Senhor é quem nos guarda, irmãos. Se ainda não fomos contaminados por esse vírus ou se muitos foram contaminados, mas permanece de em pé porque o Senhor está te guardando. Talvez você não tenha visto com os olhos espirituais, mas o Espírito de Deus tem te dado a saúde, tem restaurado teu lar, tua família. E se tu também está contaminado, se tu está num leito de hospital, mas está escutando essa mensagem, o Espírito de Deus está te sustentando. Porque é o Senhor quem nos guarda. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa salvação. E também em Salmos 91, ele diz, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nós devemos habitar, habitar no Senhor. Porque o Senhor, irmãos, o Senhor Deus, Ele é tão poderoso. E o Senhor Deus tem nos trazido até aqui para nos mostrar que nós ainda somos dependentes, que nós ainda somos necessitados da presença do Senhor. O que Deus quer, através desse vídeo, através dessa pregação, falar para a tua vida, falar para a minha vida, ei, a paz que tu procura está em Deus. A alegria que tu tanto busca está no Senhor. Talvez não esteja no teu namorado, na tua namorada, nos teus negócios, nos teus projetos, nos teus sonhos. Está em Deus tudo o que tu precisa, tudo o que tu procura, tudo o que tu busca está no Senhor. É o Senhor quem tem. Aqui diz, ó, somente em Deus eu encontro paz. É dele que vem a minha salvação. Ou seja, é o Senhor quem tem a salvação para o seu povo. O que é a salvação, irmão? Que quando nós partir desta terra, desta vida aqui, vocês têm noção para onde nós vamos? A salvação? Deus quer nos salvar, irmão, para que nós venha ter uma vida eterna, junto com o Senhor. O Senhor não quer que nós venhamos focar tanto nas coisas terrenas, nas coisas deste mundo. Deus quer que nós venhamos focar na palavra, focar em tudo que Ele tem nos instruído, que Ele tem nos ensinado. O que é para que, irmão? Para nós venha ter uma vida na eternidade com o Senhor. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai opar se não for por mim. Irmão, não tem como nós trilhar outro caminho, porque só Jesus é o caminho. Como é que a gente quer buscar tantas verdades aqui? Ai, olha, isso daí não é verdade, isso é mentira, mas calma aí. Jesus é a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Ou seja, enquanto tu der ouvido a palavra de Deus, tu está recebendo a verdade, tu está recebendo a vida, tu está recebendo o milagre, tu está recebendo a paz. A paz que recebe todo entendimento ao qual o Espírito de Deus que dá. Amém, irmão? Só bem que nesse vídeo, através dessa pregação, para te dizer que Jesus te ama, o Senhor é contigo, mas a paz, a alegria, o ânimo, tudo que tu procura, tudo que tu busca, só vai encontrar no Senhor, em nenhum outro lugar. Eu vou estar orando que Deus venha abençoar, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha abençoar, Pai, cada pessoa que me assista, que o Senhor possa entrar, meu Deus, nesta casa, nesta família, Pai, que o Senhor possa nos dar direção. Senhor, que possamos compreender, Pai, que não há outro caminho a não ser o Teu. Pai, que possamos compreender todos os dias que tudo o que buscamos, necessitamos e procuramos está no Senhor, Pai, que a Tua Palavra é luz, ela é salvação para nós. Pai, em nome de Jesus, vai abençoando, Pai, vai capacitando os profissionais da medicina com sabedoria e entendimento para auxiliar o Teu povo em cima desta terra. Pai, vai abençoando a Tua filha, abençoando o Teu filho e talvez estejam passando por um momento difícil, de crise, talvez eles estejam passando por um momento onde está difícil confiar no Senhor porque a luta está grande, a batalha está grande, a infernidade está no corpo, mas eu te peço, Pai, abra os olhos espirituais, Pai, que eles possam ver o Teu agir, que eles possam ver, Pai, que o Senhor é Deus que ainda opera milagre e faz maravilhas em nome de Jesus. Vai abençoando, Pai. Eu declaro liberdade aos cativos, Pai, eu declaro renova aos cansados, Pai, eu declaro a cura, a cura, Pai, a cada pessoa que for contaminada por esse vírus ou estar com outra enfermidade, Pai, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai repreendendo todo o mal, vai repreendendo, meu Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor em nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito da depressão, eu te repreendo agora, Espírito da doença, eu te repreendo agora, sai desse corpo, sai desta casa, Espírito maligno, sai desta família, caia por terra agora, bate e retirada em nome de Jesus Cristo, Pai, vai abençoando, Pai. Entrega a vitória e o milagre que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, obrigado pelas vidas que o Senhor tem salvado, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa seguir fazendo grandes obras em nossas vidas, que o Senhor possa nos dar, Pai, novas oportunidades de recomeçarmos, Pai, que a nossa fé esteja em Ti, Pai, que a nossa esperança esteja no Senhor e em nenhum outro, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, abençoe o teu povo, Jesus, que o Senhor entre, Pai, entre em cada família, que o Senhor entre em cada lar, neste momento, com o Teu bálsamo, com o Teu amor, com o Teu renovo, com a Tua paz, Pai. Aqui nos salmos diz, Pai, em nome de Jesus, que só o Senhor tem a paz, somente o Senhor tem o que nós precisamos, que nós buscamos, o que nós necessitamos. Tudo está em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Pai. Abençoa, em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus, que Deus possa guardar, abençoar a tua família, proteger o teu lar, em nome de Jesus, e toda semana estarei postando um vídeo novo aqui no canal. Se você tem gostado, curte, compartilhe, assim você estará ajudando esse vídeo, chegar em outras pessoas, ajuda pessoas também a serem abençoadas, assim como você está sendo abençoado através desse vídeo. Amém. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.